Nós iniciamos a campanha agora no mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama, da prevenção ao câncer de mama, e a nossa escolha foi a campanha Saúde Cabe no Peito. O que quer dizer? É a campanha de doação de leite longa vida, leite de caixinha, esse que a gente encontra no supermercado, esse leite que a gente usa normalmente, tá? Pode ser qualquer tipo de leite, qualquer marca, e ele pode ser entregue aqui no laboratório. Nós entramos em contato com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Nova Prata. As meninas realizam um trabalho fantástico em relação aos pacientes que têm câncer, e elas nos relataram que uma coisa bem importante seria o leite. Por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue comer muito sólido, então eles precisam fazer misturas, fazer batidas, e o leite é uma coisa que tem pouca validade, e não é uma coisa comum que as pessoas façam essa doação. Então, por isso, nós optamos, com a ajuda das meninas da Liga, fazer a campanha da doação do leite. Qualquer pessoa que tiver interesse, que quiser ser solidário junto conosco, pode fazer a doação. Se quiser doar um litro, se quiser doar uma caixa, se quiser doar a quantia que quiser doar, pode ser doado aqui no laboratório mesmo, aqui no CML. A gente tem o ponto de recolhimento. Se porventura as pessoas quiserem doar e não conseguem vir até a gente, é só entrar em contato conosco também, que a gente busca a doação sem problema nenhum. É importante que quem sentir vontade de fazer a doação, pode entrar em contato conosco e pode doar. Não tem necessidade de vir fazer os exames, se quiser só vir fazer a doação, vem aqui e faz a doação do leite aqui pra gente. A gente gostaria de convidar, então, quem gostaria de participar aqui conosco, entrar nesta campanha, fazer a doação do leite, é só entregar aqui no laboratório, no CML. Ele fica na frente do hospital, do ladinho da farmácia H-Farma. Traga a sua doação, venha participar com a gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, também podem entrar em contato conosco pelos nossos telefones. Vem participar conosco da campanha Saúde Cabe no Peito.